Não dá, meu irmão, sobrou. Ah, tá aqui em cima. Te peguei. Que curi. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Vem vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos Vem vida Vem, Laurinha, vem, Laurinha Agora a Laurinha Vem, Laurinha A Laurinha tá tomando o refri pra ficar forte E pegar o toio Adão Vem, Laurinha, vem Vem, Laurinha, vem Vem, vem, vem Vai Vem, Laurinha Vem, Laurinha Coitadinho 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 Chapequinho 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 Chapeische Chapeño 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 O Memel vindo da escola. Que bonito, Emanuel. Mostra o seu pirulito, Emanuel. Mostra o pirulito aqui. Pirulito, bota aqui. Olha, mostra o pessoal do canal Pirulito. Pirulito do Emanuel. Aqui, ó. Aqui. Mamãe até caiu a bolsa. A Emanuel tá vindo da escola. E a mamãe foi na padaria com o Emanuel. Comprar pão. Ai, meu Deus. Tô toda atrapalhada, né, Emanuel? Mamãe tá toda atrapalhada, né, Memel? Vem cá. Vem cá, Memel. Memel levou lancheirinho hoje pra escola. Aqui, hoje ele levou lanche. Bom dia, Eduardo. Como você tá, menino, hein? É só ver o celular e já para de rir, né? Já fica preocupado, querendo saber o que é o celular, né? Gente, tava dando risada aqui. E aí, quando ele olha o celular, ele fica meio apreensivo, assim. Preocupado. Tipo, o que é isso aí? Olha a cara dele. Na verdade, não é nem preocupado. É curioso. Ele fica curioso, né, Eduardo? Eduardo. Ai, gente. Que sono, meu Deus. O Eduardo tá com dois meizinhos já. Dois meses de pura gostosura. E olha o... Olha, menino. Olha o body dele, gente, ó. Amo o meu irmão. Cadê o irmão? Tá nanando ali o maninho. O maninho Emanuel. Gente, o Manuel agora pegou uma maniazinha, né? Foi depois que o Eduardo começou a dormir aqui comigo, né? Porque vocês sabem que por conta do berço, tava molhando aqui, né? A gente teve que fazer a mudança do quarto. Então, foi uma questão de necessidade. Porque eu não gosto de o Eduardo dormir comigo, né? Eu acho perigoso. Mas eu tento tomar a maior precaução possível, né? Porque eu não tenho outra solução, gente. Foi uma necessidade. Então, por conta do Eduardo dormir aqui, o menino... O Emanuel fica me dando a mão e fala assim... Mãozinha! Porque ele sabe que eu não posso fazer como antes, né? Que muitas das vezes, assim, eu me jogava o corpo lá pra cama dele. Quando era do outro quarto. Que não tinha o Eduardo. Eu jogava o corpo assim, abraçava ele. Dava beijo. E agora, muitas vezes, eu não consigo. E aí, ele pede a mãozinha, né? Que é uma forma de carinho. Que a gente fica assim. O Eduardo no nosso meio. E a gente se dá a mãozinha. Então, ele já sempre sabe. Ele fala, mamãe. Mamãe, mãozinha. E aí, o Eduardo tá aqui, o menino. Fazendo arte, esse menino. Fazendo arte. A vovó tá chegando, Eduardo. A vovó tá vindo aí hoje. Hoje, a vovó vai vir aqui. Tá esperando a vovó, seu bochechudo? Seu bochechudo. Olha, gente, as bochechas. Olha as bochechas. Eu tô apaixonada nessas bochechas. Gente, o Eduardo é muito igual ao Emanuel quando era bebê. Eles são muito iguais. Só que tem uma grande diferença, que é as bochechas. O Emanuel, o maninho, não tinha esse bochechão aqui, ó. O Emanuel, como vocês sabem, o rostinho dele é mais assim, compridinho. Tipo, o rostinho dele puxou mais a mim. O Eduardo, o rostinho dele aqui, o formato, puxou mais do papai. É todo bochechudo. E cadê o pecoço? Não tem pecoço, menino. Não tem pecoço, seu menino. Não tem pecoço, seu menino, hein? Ai, que beleza, meu menino. Eduardo? 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 Tá se jogando pra mamãe? Que é colo? Eduardo? Eduardo? Eduardo, menino! O Eduardo, menino, gente. Eduardo, menino. Lindão. Eu sei o que o Eduardo já tá querendo, gente. Eu sei o que ele tá querendo, que tá se jogando pra mamãe. Tá na hora do Eduardo tomar a tete? O Eduardo tem que tomar o tete da manhã. E a mamãe tá falando alto e o maninho tá nanando, mamãe. Vai lá, bate o mamãe e o maninho tá nanando. Já vai comer essa mão gotosa. Ó, gente, a tossezinha do tete, ó. É uma tossezinha forçada pra tomar tete. Ele bocejou e eu bocejei. Esse negócio do bocejo é muito forte, gente, ó. Olha a tosse do tete, ó. Olha a tosse do tete. O Eduardo tá ficando todo carequinha, gente. Olha aqui. Todo careca. Tá só aqui o cabelinho. Aqui na frente ele já perdeu e já tá crescendo de novo, né? Então tá, né? Seu Eduardo, vamos tomar um tete pra esperar a vovó. Tchau. 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 Como expressar em uma voz Uma palavra ou uma canção Esse momento especial De emoção no coração Se nota a perfeição aqui Se um milagre que nasceu Uma flor com brilho especial E um aroma angelical Sim, foi um presente de meu Deus Prometo amar e cuidar Seus olhinhos nos revelam O poder do seu amor Te peço bom Deus, sabedoria Pois meu caminhar dedico a Ti Te agradeço pelo presente que nos deu Nesse momento especial Vou dedicar o que me deu Pois quero um dia entregar Juntos do céu poder morar Eu sei que logo vai crescer E um adulto se tornar Mas eu darei o meu melhor E meu bebê sempre terei Se foi um presente de meu Deus Prometo amar e cuidar Seus olhinhos nos revelam O poder do seu amor Te peço bom Deus, sabedoria Bom dia pessoal Vim aqui, olha que ele me conhece já Faz festinha pra vovó Ah, já desde a barriga Sempre com a vovó, né? E se vai medindo a vovó? E aí? O que é isso? O que é isso, Eduardo? O que é isso? O que é? Faz o pedrinho? Ah, ele fica assim Quando ele vê o celular Ele fica apavorado Não sei Ele tá rindo aí Ver o celular Para de rir Acho que ele fica com um pouquinho De medo, Suvi Olha a cara dele O bico dele no celular, mãe O maninho tá na mão Eduardo tem que te acostumar Com as câmeras, Eduardo Tu é youtuber Desde que tava no ventre da mamãe Já era youtuber Olha gente, tá um vento Um frio, um frio, um frio Nasceu um vento Pois é, hoje eu ia querer levar o Dudinho Pra levar o Memel Pra ver se dava certo Pra levar os dois Dudinho, hoje você vai ficar a vovó Eu vou ficar com a minha vovó Chama a filha Dudinho Eu vou ficar Eduardo Menino do canal Eu acho que o Eduardo queria a rua bater colinha Eduardo quer bater cola Mas não pode hoje Não pode, tá muito vento Um frio horrível Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim Mais um dia de gravação aqui no canal O Eduardo tá mamando Gente, ó Tá enfurecido o menino tomando TT Menina Eduardo A mãe já tá aqui em casa A gente já chegou Aí ela foi lá nos fundos estender uma roupa Porque eu ia estender Mas o Eduardo queria TT Gente O Eduardo queria mamar, né Aproveitar que hoje tá um dia, ó Dá pra ver a claridade lá no corredor Tá um dia de sol lindo E hoje a gente vai receber uma visita, gente Fiquei tão feliz Que vai vir a nossa prima aqui, né A Amélia Vai vir um pouquinho aqui Conhecer o Eduardo, né E aí eu fiquei muito feliz que hoje ela vem O Emanuel tem aula Daqui a pouco tem que levar o Emanuel pra escola Daqui a pouco tem que acordar o Emanuel Porque o Emanuel tá dormindo ainda E olha aqui, gente Eu nem penteei o cabelo ainda É a realidade de mãe Nem penteei o cabelo Menino só quer mamar Gente, a mãe tá aqui, ó Na função, batendo bolinho Batendo bolinho pro neto E tá fazendo o feijão, né O Emanuel deixou o almoço pronto A mãe tá fazendo o feijãozinho Tem um bolinho aqui, gente Deixar a dica pra vocês Que a mãe bateu antes, ó Da marca Doutor Otiker Quem mora aqui em Rio Grande, né Que aí eu não sei se no resto do Brasil Tem dessa marca De churros, gente Olha que lindo ficou A Doutor Otiker tem em todo o Brasil Parece que tem um sabor de doce de leite, né Mãe? Mesmo gosto de doce de leite Agora a mãe tá batendo do bolo formigueiro E aqui, gente, eu tô arrumando as coisinhas do Memel A mochilinha dele Que a outra mochila que ele ganhou da escola, o Mazu Tá úmida ainda, né Porque não secou Ah, eu tô arrumando a lancheirinha aqui do Memel Eu mostro pra vocês, ó Ele tinha essa lancheirinha aqui novinha, gente Do tempo que eu vendia a Natura Eu guardei pra ele da Nature Eu guardei pra quando ele fosse pra escolinha Aí o Memel aqui tem suco É assim, ó Aqui o suquinho é só pra repor Porque ele tá com garrafinha cheia de suco aqui Que essa aqui não é transparente Que é pra ficar dentro da sala de aula Eu já vou explicar pra vocês Aí aqui tem pãozinho pro Memel bisnaguinha E aqui tem bolinho pro Memel descei de churros Gente, por que que eu tô mandando lanchinho pro Memel? Porque, como vocês sabem, o Memel, claro, né Lógico que estuda em escola pública do município Vocês sabem, né O Memel não estuda em escola particular Uma que a gente não teria dinheiro pra pagar a escola particular E outra que eu não gosto de escola particular Nem que eu tivesse dinheiro, não pagava, gente A escolinha aqui do município é muito boa, né E aí o que aconteceu? Não pode, a escola do município não pode levar a merenda As crianças todas tem que comer Todo mundo tem que comer a mesma merenda Só que o Memel, gente Como ele é especial, é diferente, né Ele tem seletividade, então Abriram uma exceção, falaram que ele podia levar lanchinho se eu quisesse Só que eu não quis mandar desde o início do ano A gente tá em agosto, né, mãe? Agosto É, isso que ele começou a levar agora, final de julho Então, durante sete... sete... não Uns cinco meses de aula, mais ou menos, gente Que eu acho que começou em março O Memel não levava lanche, só água Só que chega lá, ele não quer tomar água Não come o lanche da escola Ele tava passando fome E por conta disso ele vem até mais cedo pra casa Porque ele, né, fica enjoadinho e quer vir pra casa Então o Memel tava ficando, assim, mais agitadinho Depois do horário do recreio Porque eu acho que dava fome e sede nele, né, gente É mesmo, elas falaram que ele vinha do recreio agitado Porque no recreio ele corre muito Então ele passava sede porque ele não queria tomar água O Memel tomava muito suco E a água ele só toma quando eu e o Wagner, no caso os pais Servimos num copinho e mandamos ele tomar Ele obedece a gente, mas, né, as professoras Ele não tomava água Aí foi conversado, então, na escola Agora que ele vai levar sempre o lanchinho, né Porque eu tentei, gente, eu achava que era o melhor pra ele Assim, eu pensava Ele vai ver as criancinhas da escola, né, lanchando As coisinhas saudáveis, ele vai comer Vai tomar água, vai aprender a comer fruta, né Os lanchinhos da escola, mas não foi assim Então não adianta, né Eu tentei, gente, cinco ou seis meses A gente ficou insistindo, mas não deu certo Então não posso deixar ele com fome, né Agora o Memel tá levando lanchinho Tá levando lanchinho e suco Que é o que ele come Agora ele come esse pão bisnaguinha Que ele não comia Agora ele come o pão bisnaguinha e o bolinho Que eu mando pra ele, né E suquinho Aí o Memel agora, pelo menos, tá mais tranquilo As professoras falaram que ele tá até melhor, assim Né, mãe? Que ele tá ficando melhor agora na escola Que ele adora a escola, gente Ele fica bem Só que o problema é que chegava depois do recreio Ele ficava agitado Eu acho que é porque ele corria Sentia fome e sede, né Via os coleguinhas lanchar E ele não lanchava Porque ele não gostava de comer a comida da escola Gente, estamos saindo pra escola Com a bolsa do Memel aqui A mãe tá ali com o Dudinho Cuidando do neto E o Memel tá ali Memel, dá um oi pro pessoal do canal, Memel Memel, faz tempo que tu não aparece aqui, Memel Dá um oi, Memel Tô bonitão Na sua escola Ai, que bobinho Gosta do seu trabalhinho, Memel? Mostra Ai, ele rasgou hoje Era um cachorrinho, mas ele rasgou Olha aqui, gente Que o Memel faz O Memel brinca agora sim Inventa coisinhas Aqui, olha o que o Memel fez Eu só amarrei pra ele Porque ele pede pra gente prender Aqui, ontem o meu tio Deu uma bolinha pra ele de basquete Só que pequenininho Ele pegou esse coisinho aqui de suco Pra amarrar aqui E cai na caixinha Onde tá, Memel? Tá no lugar de caixinha Aqui, gente, ó Olha a brincadeira do Memel Joga a bolinha aqui Era pra cair lá no amarelinho Mas a mamãe não sabe Faz, Memel Não, quer que mexa Arruma lá Joga a bolinha Não, não Ah, tá, tá bom Então guarda a bolinha Pra quando a gente voltar da escola Gente, quando voltar da escola Tem que estar todas as coisinhas dele aqui Tá tudo já varrido, limpinho Mas tem que estar tudo aqui arrumadinho Até os desodorantes da mamãe e do papai Não é, Emanuel? Peligado Gente, essa é a rua da escola do Emanuel Olha que terrível isso aqui A escola é maravilhosa Mas isso aqui é um descaso muito grande da prefeitura Ó, ruas totalmente embarradas, alagadas E isso que já tinha secado um pouco, ó As valetas cheias Lixos pela rua Cavalos soltos Então, gente, esse é um dos motivos que eu falei pra vocês no outro vídeo Que eu não tenho amor à minha cidade Não gosto de morar aqui nesse lugar Agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na nossa vida Por a gente ter a nossa casa Que eu amo tanto minha casinha Por tudo que ele tem nos dado Mas eu não gosto de morar nessa cidade Então, tô mostrando um pouquinho aqui pra vocês Pra vocês saberem realmente como que é a nossa ida e nossa volta pra escola Esses cavalos, alguns ficam amarrados E alguns ficam solzíveis Um dia desses, um cavalo veio pra cima de mim e do Emanuel, né A gente teve que correr A gente cheguei da escola, né Há pouco Eu já dei uma arrumadinha aqui no quarto Aqui as coisas estão arrumadinhas Aqui também aproveitar Porque não é sempre que eu consigo, né Hoje eu consegui dar uma arrumadinha melhor Porque a mãe tá aqui Aí o Dudinho também dormiu, gente O Dudinho tá lá na sala Mas qualquer coisa a mãe pegava ele Tá tudo limpinho aqui Eu varri, só não passei pano Porque não dá, gente Olha O tempo não tá muito bom A gente passa pano Aí chove, escorre lá naquela parede Tá tudo mofado Então assim, agora pra limpar melhor aqui O mês que vem começa a abrir o tempo, né Que é setembro Aí sim, quando entrar setembro Que entra a primavera Aí eu vou fazer um faxinão Vou lavar aquela parede ali Que tá cheia de mofo Porque não adianta eu lavar agora Vou fazer o papel de boba Pelo contrário Vai mofar mais Quanto mais água eu meter aqui nesse quarto Vai ficar pior Então eu faço assim Eu passo às vezes um paninho no chão Varre e pronto Ah, e outra coisa Eu vou ligar o ventilador O Bruno instalou o ventilador lá, ó Vou ligar o ventilador Enquanto o Emmanuel não tá em casa, né E quando eu vier trocar o bebê Aí eu desligo Pra poder entrar um ar aqui, gente Ventilar Porque tá difícil Vou botar esse bom ar aqui Ficar um cheirinho bom Tá cheirosinho E é isso, gente Agora eu fecho aqui a porta Pra não ficar vento lá pro Dudinho Olha que lindo tá o Eduardo Com a vovó Que bonito Eduardo de básica de mocinho Gente, ó Porque tá frio aqui Básica de lã Calcinha Sapatinho Que bonito, Eduardo Ai que lindo Gente, ele tá de cara assim De brabinho Porque ele quer o TT Ele tá reclamando já, né Eduardo Quer o TT, Eduardo, hein Quer o TT da mamãe Olha que brabo, gente Então, gente Olha aqui o menino Todo facilinho Ai, babou com a mamãe Todo lindo com essa roupinha Olha que charminho o Eduardo De roupinha de menininho Grande, gente Olha aqui Falcinha de dinossauro Basicazinha de menininho Grande Oh, tá muito lindo Pessoal do canal Que lindo Sim, foi um presente de meu Deus Prometo amar e cuidar Seus olhinhos nos revelam O poder do seu amor Te peço, bom Deus, sabedoria Pois meu caminhar dedico a ti Te agradeço, pelo presente que nos deu Nesse momento especial Vou dedicar o que me deu Pois quero um dia entregar Juntos do céu poder morar Eu sei que logo vai crescer E um adulto se tornar A mãe fez um bolo De que que eu... Ah, é formigueiro, né mãe? Tá ali dentro, gente Ficou muito lindo o bolo Não vou mostrar pra vocês Que eu não consigo abrir Porque eu tô com um menino no colo A mãe tá ali trocando a roupa Da secadora Pra lavar e secar Agora já tá na última remessa, né mãe? Tinha tanta roupa hoje Não tirei tudo Na hora que eu arrumei A sala eu juntei as roupas Que tinha no quarto Ai, coisa boa Esse cheirinho desse Ah, sabão líquido, né? Tu gostou, mãe, desse? Ah, eu adorei Eu também Agora vou comprar sempre desse Bota a roupa na quarta Tu sente assim, cheirinho Fala em roupa Que horas são isso? Acho que eu vou lá buscar as roupas Três horas Tu acha? Não, acho que espera um pouquinho mais Ah, não Mas daqui a pouco Eu vou ter que sair Pra buscar o memel, né? Pois é Fico medo que ela Mas é que de repente Ainda seca E se tirar agora Agora não vai secar agora Fico medo que ela Fico medo que ela Fico medo que ela Botei um pouquinho aqui Gente, pra poder guardar as roupas, né? Mostrar aqui pra vocês Como tava tudo úmido Esse papelão aqui É pra chupar a umidade da parede E não pegar a umidade aqui no armarinho Por enquanto Nesses dias que tá horrível Como tava tudo úmido E molhou o guarda-roupa do Manuel, né? Que eu falei pra vocês no outro vídeo Então olha o que eu tive que fazer Eu tirei as coisas daqui Desses amargos Coloquei pro guarda-roupa E as roupas, gente Coloquei aqui, ó Um guarda-roupinha pro memel Esse aqui do canto do memel Ficou tudo apertadinho, né? E um pro bebê, gente Tá tudo arrumadinho Aqui tudo dobradinho Só que tudo apertadinho Lá embaixo Tá as coisinhas do bebê E as coisinhas do memel ainda Aqui teve que ficar Isso aqui é provisório, gente É só agora no inverno Quando chegar o verão Dá de botar as coisas lá no quarto de novo Aqui ficou as cobertinhas do bebê Que é melhor tá aqui na sala Do que tá mofado Ele tem Que eu tenho que achar um lugar Pra botar um lençol, uma fronha Porque eu não tenho onde botar Tudo O lugar que molha Aqui tá as fraldas do bebê E os brinquedos da manel, né? Como sempre Ah, e aqui onde eu coloquei Nessa portinha aqui Não vai abrir, gente Tem muito brinquedo Ai, meu Deus Nessa portinha aqui Ainda tem roupinhas do memel também Ó, casaquinho de frio E o robizinho dele sai do banho E o robizinho dele sai do banho Então, gente, acabou de chegar a minha visita aqui, né? Acabou não, na verdade, já faz um tempinho que ela tá aqui. É que eu tive que ir lá buscar o Emanuel na escola, né? Cheguei agora. Oi, pessoal, tudo bem? Essa aqui, gente, vocês já conhecem, né? Ela já apareceu no canal. É a Amélia, nossa prima. É a minha prima segunda, né? Prima da mãe. Tá com o Dudinho, veio conhecer o Dudinho. Coisa boa, bebê, né? Ah, é. E ele tá bem no colinho da Amélia, adorou. Ele ficou, gente, no colo... Ele tá no colo da Amélia desde a hora que fui buscar o Emanuel na escola. Ficou. Tá bem quietinho. E tá acordado até agora ou minha mãe não dormiu? Não. A mãe tá aqui costurando? Não, eu levei ele lá pra mudar no quarto. Mudei ele. Ah, tá, tu chegou. É, eu ia trocar ele agora e já me esqueci. Eu passando café e pensei, tem que trocar ele. É, eu ia trocar ele agora e já me esqueci. É, eu ia trocar ele agora e já me esqueci. Gente, agora já é bem mais tarde, né? É umas oito e meia. O Eduardo já tomou banho, o Emanuel tomou banho, eu acabei de tomar banho também, tô com uma roupa já quentinha, que tá muito frio, gente. Tô de pijama. E aqui, ó, tá o bebê Eduardo, que eu vou trocar ele. Tá quentinho aqui dentro, tá, gente? Por isso que ele tá... Eu tirei a roupinha dele porque o aquecedor tá ligado. E olha aqui, o bebê Eduardo acabou de fazer xixi na roupinha. E olha isso, gente. Ele tá muito cansadinho, tá apagadinho. Tô aqui com os meninos, ó. O Eduardo já mamou, tá nanando. O Emanuel tá aqui assistindo o programa de dinossauros, com o pijama dos dinossauros, ó. O cara dele, gente, ó, não tem medo. O Emanuel adora assistir coisas de dinossauros, de bichos ferozes, assim, que ele não tem medo. Ih, o lindo, gente, diz que tá arrasando lá na cozinha. O que tá fazendo aí, bebê? Boia. Tá, é boia, mas o cara dá. Porque o que é que tá fazendo? Segredo, tá bom. Olha lá ele, gente. Tá pra lá e pra cá, ó. Tá fazendo pão, tá fazendo a janta, tudo junto. Pão pro cafezinho, né, bebê? Ai, gente, tô até com fome, porque olha quem dá de mamar, dá muita fome. Olha o Eduardo já acordado aqui, ó. Já tá louco pra tomar um TT, o menino, já se acordando. Já vai querer mamar de novo, né, Eduardo? Ó, gente, ó. O jeito dele, ó, espreguiçando. Próximo passo é pedir um TT. O Manel assistindo os dinossauros, ó. Que medo, dinossauro rex. Socorro. Socorro, dinossauro. Socorro. Ai, vai pegar o papai. Cuidado, papai. Socorro, dinossauro. Cuidado, papai. Ah, socorro. Socorro rex. Ah, que medo. Ah, que medo. Que medo, dinossauro rex. Socorro. Vai pegar o papai e a mamãe. Ah, não, 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 não. Socorro. Socorro. Já vê? Vai de medo. Bê, sai uma canjica aí ou não? Mocinho, quero encomendar uma canjica. Uma caneca bem cheia de canjica. Com um pouco de leite condensado. Creme de leite? Não, leite condensado. Creme de leite? Creme de leite não tem sabor, Bê. Que jeito, entendeu? Bê, eu quero uma colher bem grande, porque eu tô muito gulosa. O Wagner botou a canjica dentro desse pote aqui, ó. Do Emanuel, pra não virar e não ter perigo de me queimar, né? Essa canjica é o que fiz, gente. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia assim. Eu peguei, em vez de botar condensado dentro da canjica na hora de que tá fazendo. Eu faço com leite, açúcar, creme de leite pra ficar grossinho. Bota um pouquinho de canela, cravo. E depois, gente, que tá pronta, que eu vou servir, aí coloca um pouquinho de condensado pra comer na hora. Que fica muito bom, né, Bê? Mentira o quê, Bê? Tchau, tchau. Tchau, tchau.